O Jornal Hoje no dia 5 de janeiro de 85, grávida do sexto filho, ela contou pra Leda Nagli os nomes que deu para os filhos que teve com o Pepeu Gomes. Baby é um primor pra nós, já é o sexto filho. Irocas, Abelê, Nanachara, Pedro Baby, Krishna Baby, e se for homem, pode ser um Pepeu Rock Baby, qualquer coisa parecida, não sei, tem que ver a cara, né? Há 10 anos, direto do túnel do tempo. Eu falei, ó, eu não sei lá no meio do show, e se nascer, tem que chamar rock, eu falei, ótimo, adorei.